Se sou tinta, tu és tela Se sou chuva, és aguarela Se sou sela, és branca areia Se sou mar, és maré cheia Se sou céus, não venham Se sou estrelas, nem cantar Se sou noite, és luz para ela Se sou dia, és o lua Sou a vasto coração Numa carta aberta ao mundo Sou um espelho de emoção Do teu olhar profundo Sou um todo no instante Corpo d'água e jeito amante Sou o tempo que não passa Quando a saudade me abraça Beja-me no vento e a lua Sou um sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Se sou chuva, és amarela Se sou sal, és branca areia Se sou mar, és maré cheia Se sou céu, és nuvem e não Se sou estrelas, nem cantar Se sou noite, és luz para ela Se sou dia, és o lua Beja-me no vento e a lua Sou um sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Beja-me no vento e a lua Sou um sol e neve no ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Serás meu e eu serei tua Que é story abélha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Beijo-me no vento e a lua, sou um sol e nave no ar Em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua Beijo-me no vento e a lua, sou um sol e nave no ar Em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua Beijo-me no vento e a lua, sou um sol e nave no ar Em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua Beijo, mar, o vento e a lua Sou o sol e na avenua E em todas as roupas do amor Serás meu e eu serei tua Serás meu e eu serei tua Serás meu e eu serei tua É muito bonita É muito bonita Ai, como ela põe com a carne e com a carne Você é maravilhoso Você é maravilhoso Música 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 Legenda Adriana Zanotto